Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o João Antônio, professor de Educação Física, treinador do Londrina Hope e, detalhe, formado na UTFPR, que é importante também, né? Perfeito. Eu gostaria, João, que você se apresentasse para o nosso público aí e falasse um pouquinho da sua formação, da sua formação não só acadêmica, mas da sua formação prática também no futebol, porque você é um ex-atleta de futebol e que já teve experiências interessantes. E depois a gente vai bater um papo sobre o trabalho específico que vocês estão desenvolvendo aqui no Londrina Hope. Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês. Como você disse, sou formado pela UTFPR em Educação Física, terminei no ano passado. Fiz a licença C da CBF no ano passado também, em janeiro. Em maio agora estarei fazendo a licença B também. A parte prática, na verdade, eu nasci dentro do futebol, né? O meu pai, ele é preparador físico, trabalha com futebol ainda. Eu tive a minha experiência como atleta, tive a oportunidade de jogar aqui no Paranaclube, no Atlético Mineiro, durante um bom tempo. Fui para Dubai, fiquei seis meses em Dubai, foi uma grande experiência. E desde então, saí dos gramados, mas continuo nele, né? Eu entrei na faculdade com essa perspectiva, com esse objetivo e hoje consigo estar seguindo dentro do futebol, que é a minha grande paixão. Maravilha, João. Então, o cara que tem o DNA do futebol, dificilmente sai dele. Me diga uma coisa, fala um pouquinho do trabalho que o Roup vem desenvolvendo aqui, é um trabalho que vocês, coordenado pelo Igor, daqui a pouco a gente fala com ele também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, qual é a tua função, o que você vem desempenhando, enfim, quais são as perspectivas do Londrina Roup, que vai ser também, dos cenários produtivos. Perfeito. É um projeto novo, um novo em parceria com o Londrina. Nós representamos o Londrina nas competições federadas, nós participamos do Campeonato Paranaense Sub-17, Sub-15 e de outras competições. Esse ano temos um calendário muito interessante, nós vamos disputar o Sul Brasileiro, Sub-14, uma competição de altíssimo nível, a Copa Caio Júnior Sub-15. Então, tem um calendário muito cheio, com grandes jogos. É um projeto onde nós temos aqui concentrados do Sub-10 ao Sub-17, separados por categoria, a única categoria que a gente não tem é o Sub-16, que a gente fundiu e fez um Sub-17 único. Então, do Sub-10, 11, 12 e em diante até o 15, nós temos todas as categorias. Nós treinamos aqui no Clube Mercês, a categoria Sub-17 que está treinando lá no Pinheirão, é a única categoria que está treinando lá. E a gente almeja sempre disputar as competições de altíssimo nível. Ano passado a gente teve grandes conquistas, fizemos ótimas exibições, e esse ano não é diferente. Pergunta que é inquietante nesse meio. Como é que faz uma equipe pequena como Londrina, Hope, para bater de frente com os grandes da capital, principalmente, Curitiba, Paraná, Atlético e, quizá, também, agora, com os do Sul, porque vocês vão disputar, porque vocês estavam falando, um campeonato regionalizado do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual é a receita, qual é a missão, como é que você encaminha esse trabalho e no que você acredita que pode fazer a diferença? Perfeito. A gente confia muito no nosso trabalho. Eu acho que no nosso trabalho do dia a dia, dos próprios meninos, a gente busca nos cercar do maior número de informações possível, desde a questão do nosso adversário, a gente busca fazer análise, mesmo na categoria de base a gente consegue fazer, a gente consegue encontrar imagens, a gente consegue assistir outros jogos. A gente, com os testes físicos que estamos realizando hoje também, a gente busca se cercar de todas as valências possíveis. Logicamente, eu acredito, como papel de treinador, é que a valência tática a gente consiga manipular as outras variáveis, talvez a gente não consiga bater de frente, no caso com essas grandes equipes, talvez a parte física, pela estrutura, por exemplo, de um Atlético Paranense oferecer uma melhor estrutura, mas a gente, talvez, pela valência tática, a gente consiga manipular e fazer com que essa interferência física seja a menor possível durante o jogo. Além disso, a gente busca trabalhar com a formação dos atletas, não necessariamente ganhar um jogo, um jogo por si só. Então, a nossa preocupação, o nosso papel aqui é formar atletas, atletas, cidadãos. Então, assim, a gente não entra contra um Atlético, contra um Coritiba, contra um Paraná com medo. A gente entra para jogar o jogo, a gente sabe que isso faz parte da formação, ganhar, perder, isso aí eles vão ter que passar pela carreira deles e isso faz parte da formação desses atletas. Maravilha! Nós falamos aqui com o João, treinador do Londrina Hope. Muito obrigado, João, pela participação e sucesso aí! Obrigado! 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 Obrigado!